Após a tempestade, serenidade. Um conhecedor do assunto disse uma vez que a dor era a pedra de toque de todo o progresso espiritual. Nós, que estamos em recuperação, já estamos convencidos disso. Quando me encontro na montanha russa da confusão emocional, recordo que o crescimento é frequentemente doloroso. Minha evolução no programa de recuperação me ensinou que devo experimentar a mudança interior, que, mesmo dolorosa, acabará guiando-me do egoísmo para o altruísmo. Se quero ter serenidade, tenho que passar pelo tumulto emocional e suas subsequentes ressacas e estar agradecido pelo contínuo progresso espiritual. Estamos de volta para uma conversa de peso hoje com o presidente da comunidade terapêutica Fazenda Renascer, que nos leu aqui o que é hoje, o que é isso. É uma pílula do dia, um drops do dia, uma leitura, um estudo de cada dia do ano, através de uma montagem, a partir de uma filosofia de como usa, mais ou menos, os alcoólicos anônimos na sua construção, e que passa para que eu faça uma avaliação hoje de que eu devo continuar me mantendo limpo. É isso? Exatamente isso. Como é que essa turbulência que fala no texto e essa dor, ela caiu na tua família, Cláudio? É, aqui dá a dimensão exata, né? A dimensão exata... Muito apropriado, porque este é a leitura do dia 3 de outubro, o dia que a gente está fazendo essa gravação. Esse pequeno livro aqui se chama Reflexões Diárias, né? Um livro que é de reflexões, escrito pela comunidade de alcoólicos anônimos, e que está disponível como literatura no mundo inteiro, né? E que ele é uma síntese de pensamentos e observações encontrados nos 12 passos de Alcoólicos Anônimos e nas 12 tradições de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos tem três obras básicas, né? E duas delas são os 12 passos e as 12 tradições. Então, isso aqui se extrai lá e foi colocado num livro, né? Para que aquele recuperando, que está diariamente na sua caminhada, possa fazer essa reflexão todo dia, possa fazer a sua leitura, de preferência matinal, né? Para ele encontrar, se encontrar e fazer a sua reflexão do dia e poder seguir a sua atividade trabalhando os seus sentimentos, trabalhando as suas alegrias, seus ódios, seus rancores, as suas emoções, de um modo geral. Para buscar justamente isso, serenidade e a sobriedade. Então, é uma obra maravilhosa, né? A Filosofia de Alcoólicos Anônimos, né? E que eu encontrei, né? Encontrei essa obra a partir do momento em que eu procurei ajuda quando tive o problema de drogadição na família. E essa ajuda eu busquei preliminarmente na pastoral de apoio às famílias da Pacto, né? Da Igreja Católica. E num segundo momento, ali, tive contato, né? Tive a informação de que havia uma comunidade, né? Que tinha iniciado há poucos anos, né? Que se reunia aqui em Novo Hamburgo, na Igreja São José Operário, ali da Pedro Armas, ali no Santo Afonso. E que ela tinha um caráter aberto, ecumênico, né? E que tinha... Aceitava as pessoas que tinham várias religiões, né? As mais distintas religiões. E que, claro, trabalhava com uma visão cristã, mas que não tinha um eixo muito focado, assim, na religiosidade. Na doutrinação. É, na doutrinação, na doutrina religiosa. E sim na espiritualidade, né? Que trabalhava o espírito humano e que buscava... E que tinha uma psicóloga que fazia um assessoramento lá. E aqui eu vou lembrar desse nome, a doutora Terezinha Uman, né? Que até hoje permanece na comunidade. Felizmente permanece na comunidade. Nossa querida Terezinha Uman. E que eu fui procurar essa psicóloga preliminarmente, né? Cheio de dedos, né? Cheio de dedos. Fui procurar primeiro a psicóloga dessa... Racionar, como um bom racional também. Como um bom racional, né? Completamente distante, assim, de espiritualidade, de espiritualização. Sempre muito materialista, né? Muito racional, como tu dissesse. E fui procurar a Terezinha, né? E a Terezinha, né? Realmente recomendou a comunidade terapêutica a Fazenda Renascer, que estava iniciando naquele momento. Né? E que me indicou, né? Pessoalmente, o Ivander da Silveira e a dona Isolde da Silveira, o casal, né? Para que eu fosse ter uma conversa com eles. E quando eu fui conversar com eles, cheio de dedos, né? Falando, né? Porque eu tenho um problema lá em casa, com o meu filho, assim. Eu acho que ele está usando drogas. Eu acho que ele tem... Que ele está com dependência. E fui dando as informações. E ele foi logo dando o diagnóstico de forma muito clara, né? E era muito pior do que eu pensava, né? O buraco era muito maior, o poço estava no fundo. Tu tinhas ideia disso ou tu negava essa complexidade? Na verdade, eu tinha... Mas eu temia assumir isso. A dimensão disso. A real dimensão. Porque, na verdade... Mas pela vergonha ou pela dor mesmo? É... Ambas. Ambas pesam muito. Vergonha, ambas. Porque é muito comum nas famílias, nos pais, de modo geral, né? Essa negativa, né? Essa negativa é muito comum. Quando as coisas começam a desaparecer de casa, né? Os filhos começam a ser assaltados na rua, perdem a sua jaqueta, perdem o seu tênis, que é roubado todo dia, roubam a sua bicicleta e tal, sempre é um ladrão, é o outro que está fazendo isso. É... Né? E sempre... Drogado é sempre o filho... Os pais preferem acreditar nisso no começo. Exato. E drogado é sempre o filho do vizinho, é sempre o... Sempre está no outro. Né? A culpa sempre está no outro. Está sempre do outro lado da rua, ou do outro lado do muro, ou do outro lado da cerca. Né? E assim eu me sentia. Né? Como hoje eu vejo ainda pessoas agindo dessa forma, Pais e familiares agindo dessa forma em relação... Mas hoje, graças a Deus, se fala muito mais abertamente sobre isso. Com certeza, né? Com certeza, né? Hoje podemos ter muito mais tranquilidade para falar disso. Estamos falando de 18 anos atrás. Estamos falando de 18 anos atrás, exatamente. 18 anos atrás. Vamos situar isso muito bem na... 18 anos atrás, por exemplo. Exatamente. Sem Google, com certeza. Com certeza. Sem Facebook, sem WhatsApp, sem Twitter e tal. E nessa... Nesse momento a casa caiu. Quando a gente realmente teve essa primeira entrevista, né? A casa caiu. A dona Deusa estava junto. Estava junto. Inclusive ela, né? Teve um sofrimento muito... Ela teve muito mais relutância em admitir isso do que eu. Do tamanho do fosso, do tamanho do poço, né? Que estávamos, né? Estávamos envolto, né? E... Nesse... A tomada de decisão, a tomada de decisão de colocar naquela época um familiar dentro de um lugar enclausurado, né? Que é assim que uma fazenda age, né? Com o método que a Fazenda Renascer utiliza até hoje, que é o método da persuasão e não da contenção, que se diferenciam muitas fazendas, né? Isso dá um diferencial muito grande entre as fazendas. Porque a Comunidade Terapêutica Fazenda Renascer, ela adquiriu uma expertise e um método de trabalho ao longo dos anos, né? Mantido pelo Ivander e pela dona Isolde, sempre pautado pela persuasão, né? Pela persuasão. Quem entra para a Renascer e fica na Renascer é que foi persuadido a fazer. Não foi contido. A Renascer não tem muros, não tem grades. As grades e os muros que a Renascer tem é a persuasão. Tu é... Tu... A casa caiu... Tu quer continuar lá. Tu quer continuar lá. A tua casa caiu lá fora. A tua casa caiu lá fora. Tu não tem mais nada lá fora. E a primeira... E os primeiros que tem que ser convencidos disso é a família. É a família. Porque o interno, ele tem que... Ele tem que saber que não tem ninguém esperando ele lá de fora circular a cerca. Por exemplo, sair pelo portão, né? Se ele sair pelo portão, se ele sair para fora... A pessoa que foi lá, que esteve lá, passou quanto tempo lá? Quanto tempo ele passou lá? O meu familiar? É. Ele fez todo o programa dos nove meses e mais um mês de recepção e outro mês de administração. Portanto, onze meses, praticamente um ano. Quase um ano recluso do convívio. Você visitava? Na verdade, na verdade, os primeiros... A reclusão se dá a... Não vamos usar esse termo, porque isso é um termo penal, inclusive. Certo. Recusão, né? Certo. Certo. O período de permanência, internação absoluta, se dá por três meses. A partir do terceiro mês pode ser... Inicia o seu processo de visitas. Quando é que foi o momento que tu... Mas a família visita internamente todos os... Semanalmente? Uma vez ao mês, no segundo domingo de cada mês. A gente fala... A gente pode falar quem é, né? O teu filho Fufa. Ele fala sobre isso abertamente. Ele comemora os dias dele, índios até hoje. A cada dia. A cada dia, como é uma filosofia. Então, eu preciso te perguntar isso. Quando é que foi o momento que tu olhou e reencontrou o teu filho nessa caminhada aí dele? Que deve ter sido uma nova festa, né? Um renascimento. Essa comemoração, essa comemoração, ela é diária, né? Mas ela é uma comemoração sem brinde. Ela é uma comemoração sem brinde. Eu te falei sobre isso agora há pouco. Tu me disse que, inclusive, não bebe mais nada de álcool há 18 anos. Há 18 anos. Acompanhando ele. Que também está sem álcool, sem nenhum uso de qualquer coisa. E aí, veja, Rodrigo. Essa filosofia implementada, adquirida dentro do convívio com o grupo de família, ela se deu nas visitas cotidianas, né? Nas visitas, melhor, nas reuniões semanais, não nas visitas cotidianas, ela se deu nas reuniões semanais do grupo de apoio. Que a fazenda funciona assim. Está o residente e a família se reunindo todas as quartas-feiras e buscando a sua recuperação. E quando, no meu caso específico, quando eu, quando meu filho aceita ir para, de livre e espontânea compulsória vontade, né? Ele foi para dentro da Renascer, ele iniciou um processo, né? Um programa de recuperação lá dentro, pautado pelos 12 passos de Alcoólico Anônimo e de Amor Exigente. E todo o arcabouço espiritual que se trabalha ali, de conhecimento, de fundamentos filosóficos, teológicos, né? Que a Renascer trabalha, né? E a pauta, né? E a forma, o método de Amor Exigente, né? Todos trabalham três elementos, né? Trabalho, disciplina e espiritualidade. Ocupação da sua força através do trabalho, a disciplina do seu comportamento e a espiritualidade com esses valores espirituais. Isso também coube para mim e coube para a família. E esse momento deu estalo para mim. Como eu poderia, né? Como eu poderia ser um pai que representasse referência para o meu filho, referência para o meu filho, eu tendo um comportamento do beber social, né? Que acabava sendo diariamente, da festa só, regada sempre a bebida alcoólica, né? Permanentemente, no fim de semana, no churrasco, no futebol, né? No convívio social, no convívio até político, no convívio cotidiano. Eu precisava tomar uma mudança, fazer uma mudança comportamental que desse referência para esse meu familiar. Lindo isso, uma atuação de uma... E isso é uma cobrança feita permanentemente pela Fazenda Renascer. Nós já tivemos um programa de rádio, o SES Drogas, na ABC. Foram anos e anos, agora está suspenso por um período, não sei quando é que volta. Ali nós trabalhava também, nesse programa nós também trabalhava isso. O chamamento à família, as famílias, os familiares. Como fica essa família Fazenda Renascer com a perda do patriarca, né? A gente está com o tempo esgotado já, a gente tem que concluir a nossa entrevista, seu Claudio. Mas eu não posso deixar de falar isso, né? A gente tem ali, me parece, um pilar de amor filosófico, de profundo conhecimento da psicologia humana, que é a Dona Isolde, que está firme, que está presente, que vai dar sequência a esse belo trabalho. E a perda, então, desse comandante, né? Como vocês estão... É tudo muito cedo, aconteceu tudo agora essa semana, né? Foi um choque para todos vocês, né? Vinha, me parece, vinha uma perda de força dele nos últimos tempos, né? Mas relutando e resistindo sempre. Enfim, como é que vai ser esses próximos passos aí? Como é que vocês vão, principalmente, venerar essa imagem, essa figura, essa pessoa tão querida, e poder dar sequência nesse trabalho que ele faz? É, nós estamos vivendo um luto nesse momento, né? Nós estamos vivendo um luto. E, ao mesmo tempo, se abre um período de transição, né? Se abre um período de transição para a diretoria, principalmente a diretoria, para a família, né? Que a família de São Ivander tem três filhos, né? O Ivander, o Ivandro e o Ivânio, né? Que são três rapazes maravilhosos, né? Que tem um compromisso com esse trabalho também. E a diretoria que tem assumido, né? Nesse momento tem assumido, assim, a sua disposição de continuar sendo o suporte para a continuidade desse trabalho. Mantendo essa linha de afastamento do mundo político partidário, de afastamento da religiosidade, e sim, na linha da espiritualidade, né? E essa isenção, buscando essa isenção, esse ecumenismo, né? Esse ecumenismo de uma entidade aberta, uma entidade... E procurando buscar se referenciar nesse pilar da renascer, que foi o seu Ivander, o nosso querido Ivander da Silveira, que mantinham um pulso de ferro, né? Um punho de ferro dentro dessa comunidade, com uma teimosia, vamos usar a palavra correta, uma teimosia maravilhosa, né? A teimosia de quem tinha a convicção de que a sua proposta estava correta, de que o seu projeto era um projeto de recuperação humana, era um projeto de vida. Aliás, eu disse isso essa semana para alguns amigos. Quando a NASA divulgou que havia água em Marte, e água, todos sabemos que água é a vida, né? O Ivander já sabia há muito tempo. Porque encontrar vida no ser humano, né? No ser humano, como o Ivander já encontrou, né? Como ele já encontrou na caminhada dele. Que temos provas permanentes e vivas aqui dentro de Novo Hamburgo e no mundo inteiro, né? Até em Cabo Verde nós temos vida descoberta pelo Ivander. Até nas ilhas, no arquipélago de Cabo Verde, existe lá um parceiro que saiu daqui recuperado, dentro da comunidade terapêutica Fazenda Renascer. Então, eu digo que esse trabalho... Só vale continuar, realmente. Só vale continuar. Então, nós esperamos que a gente consiga superar essa perda, se referentando nele. Nós também esperamos. Eu acho que é isso que tem que ser feito agora, né? Vamos nos dispor a ser o apoio e o auxílio que a dona... Eu fiquei especialmente feliz que o senhor está aqui hoje, porque a gente sabe que o senhor Evander era muito a ver a sua entrevista. Eu convidei ele para esse programa, ele não veio. Eu tive a honra de entrevistar ele quando foi feito a homenagem pelos 20 anos da Fazenda. Ele me deu uma entrevista curtinha, mas relutante, mas ele deu. E que bom que o senhor está aqui para contar um pedacinho dessa história tão linda de vida, que fez com que você se encontrasse e esperamos que cada vez mais e mais pessoas possam reencontrar o seu caminho a partir da Fazenda Renascer. Estamos lá. E de tantas comunidades serapêuticas. Com certeza. O importante é encontrar a vida. Muito obrigado pela sua presença. Grande prazer poder conversar com o senhor. A gente que agradece e fica à disposição para uma nova oportunidade de poder trazer um pouco da nossa experiência. Hoje numa conversa de peso com o presidente da mantenedora da comunidade terapêutica Fazenda Renascer, Cláudio Renato de Azevedo. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. Transcrição e Legendas Pedro Negri